Filha, 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 filha Ei filha, filha, filha Acorda Acorda Tá na hora de juntar suas coisinhas Pega tudo, deixa limpo e sai Não interessa o destino das menininhas Vai depressa porque o próximo já vem Cuidado, ele pode estar armado Não se esqueça da comida que eu te dei E finja pra todo mundo que eu não sou um desgraçado Suas coisas já estão lá fora Só me resta agora despejar seus órgãos Pra apodrecerem na rua Não abrirei mão das suas tetas Quero mamá-las quando sinto saudade Espero que não me odeie E que me cumprimentem na rua Eu não sou culpada pelo seu fracasso E auxiliar na sua morte foi inevitável Não me lembrarei de ti Nem do silêncio, nem da limpeza E do tempero da sua comida Não me lembrarei do gozo Mas gozarei na despedida Estamos realmente em lugares diferentes E eu sei qual é o melhor remédio pra você Um emprego E agora RUA A melhor rua que vocês me jogaram A melhor片-feira A melhor rua que você esclarecer A melhor passagem A melhorureanc E aí a noite é hora pra cruxona gagalhar E aí a noite é hora pra cruxona gagalhar Vamo na rua, voltei o portal Puxa o lente ao carro do canal Seu sol paciado é a temporal E tudo me usa bola de cristal Tentaram me matar na porta do cabaré Sente o acalá, 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 sente o acalá Eu matei, sente o acalá Eu matei, sente o acalá, 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 sente Eu poço, eu poço, eu poço, eu poço E a vaga-caduana examina, te pega, pega daqui E a luz wa traba candiva, te pega, te pega daqui E a luz wa traba candiva, te pega, te pega daqui E a vida é a sorte, interrocei de esv Portugas E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar E da terra nossa erva pra fazer eu atuar Ela é Maria Maria Ela é Maria Maria Boa noite pra quem é de boa noite É Maria Maria Sabe o seu corpo do bronzo Ela é Maria Maria 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 Liberar que ele me surpreendeu O álbum sempre tem E volante de olho no desprezo De mais inimigrante Andei na contramão Nas bubom e churador Só solto os cachorros Mãe preta Mãe preta Mãe preta Mãe preta Pele encarqueada Carapinha branca Cândola de venda Caindo na anca Imbalando o peço Do filho do senhor Que há pouco tempo Se adoiou Era assim que Mãe preta fazia Criava todo o branco Com muita alegria Porém lá na mesa Lapa joão Apanhava Mãe preta 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 Vai preta e embalar o fio branco do suor Não vamos faltar agora Não vamos faltar agora Não vamos faltar agora Mãe preta 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 FALHO O povo de sua cadeira sai do lucro O que é esse aqui que entra no meu Zora a vacuna mulher Zora a vacuna mulher Zora a vacuna mulher Eu não amava O povo de sua cadeira sai do lucro O que é esse aqui que entra no meu Zora a vacuna mulher Zora a vacuna mulher Zora a vacuna mulher Eu não amava Mas ô palhaça, 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 palhaça Ô palhaça, palhaça, palhaça Eu falei Mas ô palhaça, 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 palhaça Trabalhaça, palhaça, palhaça Eu falei Mas ô palhaça, palhaça Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar 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 Pra quê? Se eu trabalhar Eu vou poder Trabalhar Trabalhar Eu vou poder Eu vou poder Eu vou poder Trabalhar Eu vou poder Tomei Eu vou poder Tomei Eu vou poder Tomei Tomei Do alto eu vejo quem passa, do alto eu vejo quem vem Panela de barro, colher de madeira Panela de barro, colher de madeira A comida de São Benedito Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Cai do céu, cai na terra Ô numa tá caindo o fulô Cai do céu, cai na terra Ô numa tá caindo o fulô Nessa mata tem folha Nessa mata tem folha Tem folha seca Nessa mata tem folha Tem folha santa O sarro de Nossa Senhora Panela de São Benedito O sarro de Nossa Senhora Panela de São Benedito Olha pra cima Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Pra banhar esse povo lindo Tá caindo o fulô Cai do céu, cai na terra E numa tá caindo o fulô Cai do céu, cai na terra E numa tá caindo o fulô Salve os pretos velhos Salve a nossa centralidade Mamãe, quando eu morrer Mamãe, quando eu morrer Peço uma recordação Os cachos de seus cabelos Mamãe, para enfeitar meu caixão Mamãe, quando eu morrer Peço uma recordação Os cachos de seus cabelos Mamãe, para enfeitar meu caixão Show e o fulô Bebe com ele Show e o fulô Bebe com ele Seu amigo é eu vou cortar Seu discurso eu vou cortar Acertar e morar pra eu morrer Amor o fulô Tá caindo a palavra Que o corpo de cabeça Falou pra rua Bota de mina E uma criança É a sua punha Bota de mina Mas uma criança Mayra Apresenta Não�� Hora Ou Acertar Não geb Bota de mina E uma criança E uma criança A criança E uma criança える É a sua Música 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 Fingida Muito obrigado E essa casa é grande Por um convite Porque o homem Atravessou a minha Eu sou fingida Muito obrigado Por lembrar dessa data Tão importante pro Brasil E eu sou Fingida Fingida Porque um homem atravessou a minha vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL